Esse vídeo é um oferecimento da Lake of Tears, TS de ultra qualidade para sua guida ou seu clã, só na Lake of Tears. E J1 Story, os melhores produtos e preço baixo, você confere na J1 Story. Confira todos os links na descrição do vídeo. Salve caras, tudo de boas? Márcio Ratório chegando junto aqui no seu canal Massivo e trazendo mais uma dica super show de bola para você aí que tem vontade de testar o Lineage 2 Classic oficial europeu. Bom pessoal, é o seguinte, aqui no site do Massive, saiu um código de 14 dias para você fazer um teste para você jogar. Você vai jogar normalmente lá no Lineage 2 Classic europeu, lá no oficial, beleza? É o seguinte, vai vir aqui, o link vai estar na descrição do vídeo, certo? Ative o seu VPN, ative o seu VPN, o Panta aqui está conectado já. Vou dar um F5 na página, porque ainda estava com um VPN, então ele não deixou eu fazer o devido login lá. Vamos lá, ok, beleza. Está aqui, é subscrição está ativa, vai esperar daqui a 14 dias. Pessoal, vocês veem bem aqui, ó, vem bem aqui, onde está aqui o euro. Nossa, ainda tem 0,24 centavos de euro, vamos lá. Vem aqui, pessoal, Redem, a promo code. Clicou, jogou aqui o código, dá Redem, beleza? Como eu já coloquei, provavelmente não vai aceitar, porque eu já coloquei. Tá. Vem aqui, coloca o código e... Só dar um Play aqui. Quando aparecer este íconezinho aqui, esta animaçãozinha deste espiral aqui. Só esperar um pouquinho. Aqui. Que é dando Play aqui, que ele vai puxar o cliente, viu, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Pronto, pessoal, vocês vão ter aí 14 dias. Vocês vão ter 14 dias aí para criar o personagem de vocês. E aproveitarem e experimentarem o Lanier 2 Classic oficial europeu. Bom, se vocês queriam uma oportunidade, oportunidade sinceramente melhor do que essa, não vai ter. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês aí aproveitem, beleza? E testem o Lanier 2 Classic oficial europeu, beleza? Os links estarão na descrição e o código também estará na descrição. Então, sejam rápidos aí. E aproveitem. Falou, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Deixe o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Forte abraço aí para você. Valeu, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.